A Humildade Para sempre, amém Ali naquela cruz ouviu-se um grito Está consumado, está consumado Está consumado, está consumado Eu me enredo ao Seu amor Aos Seus pés eu estou Sobre a morte triunfou Toda glória ao meu Senhor Ali naquela cruz ouviu-se um grito Está consumado, está consumado Está consumado, está consumado Eu me enredo ao Seu amor Aos Seus pés eu estou Sobre a morte triunfou Toda glória ao meu Senhor Eu quero te amar Como eu nunca amei ninguém Eu quero me jogar Aos Seus pés Eu quero te amar Como eu nunca amei ninguém Eu quero me jogar Aos Seus pés Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Obrigado.